3, 2, 1, GO! Espero que vocês gostem do jogo e já estejam dando aquele like, aquele apoio no vídeo no começo já. E compartilhem com seus amigos também. E se inscrevam no canal se não for inscrito ainda. Eu e Fagner ainda não vamos poder estar trazendo muito vídeo de Modern Strike online porque está muito difícil mesmo de gravar. O jogo está dando muito lag e nós estamos meio que sem tempo de gravar que eu e ele estamos trabalhando direto também. Daí fica meio ruim de gravar vídeo aí para vocês. Ainda bem que o Soares está ajudando o canal também e trazendo vídeos de Gangstar Vegas. Já dá uma ajuda já no canal daí. E se inscrevam aí no canal dos parceiros, tem o canal da Clara Gamer, canal muito top mesmo de Modern Strike online. A menina joga demais, demais mesmo. Tem o canal do Tecafren, um canal muito top, uma zoeira muito foda aí de Modern Strike online. Tem o canal do Coringa aí que é o clã que nós enfrentamos domingo, o clã dele lá, o CRGS. O clã muito bom mesmo, muito top o clã. Mas não deu para estar trazendo o vídeo para vocês que nós acabamos perdendo o vídeo. Bugou tudo lá e saiu a gravação. Daí não conseguimos trazer aí para vocês. O canal dele é muito top aí, traz games variados. Mas o principal foco lá é Modern Strike também. O canal bem top. O cara joga demais. Se inscreva aí no resto dos canais parceiros que são muito canais mesmo. Se eu falar aqui todos, vou ficar muito tempo aqui falando. E compartilha esse vídeo aqui com seus amigos. Deixe aquele like aí no começo do vídeo. Já e se inscreva no canal se não for inscrito ainda. E tamo junto galera. É nóis que falou. Salve. Tive a partir enquanto conversamos. Ok, então temos todos um problema de trânsito. Talvez nós devemos seоловizar para o que estamos fazendo. Trânsito? Não, não. Vou arrangar a sítica. Vamos fazer algumas coisas. Eu vou encaixar para você. E logo as coisas vieilles voltar ao normal. E o que é normal? O que é normal fica? Até que ele fica cansado de ver,. Nada? Até que ele está controlado toda a cidade e te leva com nada? Is that the Vegas you want? Frank tried to ruin the one good thing I had going for me. My fight. Thought he could walk right in and just take it. I've known guys like Frank my whole life. Back in Boston, there was a jerk off just like him. Thought loyalty was a one way street. Sure, he'll play nice lots in his interest. But the next thing you know, Frank was dead. Buying a one way ticket to Las Vegas just to keep it famous. I'm done taking shit from the Franks of the world. It's time for Frank Valiano to start playing by our rules. Easier said than done, kid. Frank's got friends. You mad? Like Winston Goodman. And that's where we start. Speedy's out of town and in the wedding business. So if you're looking to get hip-shit record-breaking tap, get on down to my all-new wedding dress. When I saw her across the room, I just knew, this is the woman I want to be in the next seven months of my life with. Thanks to Speedy, we were legally bound before she sobered up. I bet I wasn't good in the barns that I wanted to take back to her room. The bride like a stallion that squeaks won't be in the house. To the rest of this country, it's known as the sick of sin. I'm his wife. But to me, it's home. I'm Reverend- That's right! Burn, baby! Burn! Burn! It's the city of sin. But, to me, it's home. I'm Reverend Winston Goodman. I don't know. It's the city of sin. O que é isso? 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 O que é isso?